Vamos embora gente, fazer aqui mais um trabalho né E o trabalho que eu vou mostrar agora é um trabalho estilo um sertanejo né E não é fácil, não é fácil porque Deem uma escutada e uma analisada nessa Agora vamos lá de botão Gente presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Foi a Marília né Olhos chorando, tristeza sem fim Então gente, essa bateria aí é muito difícil de se fazer ela Porque ela não tem um bombuzinho acústico, não bate muito, aparece mais o caixa Então a gente pra montar isso aqui, pra o sampler Cara, não chega, não chega, não chega porque é muita qualidade Então a gente tenta fazer um pouco parecido né Vamos botar de 100% a 60% do que a gente monta Então vou mostrar pra vocês aqui, dar uma analisada Como é que ficou o meu né, o que eu montei E peguei uma voz de um rapaz que eu gravei né, de Webster Que eu sempre gravei os trabalhos dele, que tem até aí no meu YouTube Se inscreve aí no YouTube, canal do YouTube aí, Rodriguinho Então eu peguei a voz dele né, tava gravada com voz violão Baixei o tom, baixei o tom que ela tá cantando lá Se eu não me engano em Mi Aí teve que baixar, ou em Mi ou em Fá Eu baixei pra Ré, tá em Ré E ficou mais ou menos assim ó Dei uma sacada aí, espero que gostem O baixo que eu tô usando, pra ficar nisso Que é o baixo que eu, pra ensinar Tipo, é o mais real O uso 2 né, que é uma articulação puxada Você me pergunta, por que estou assim Os olhos choram, tristeza sem fim Você sempre aler, pouca coisa, pouca coisa E eu sem razão, estou dividido Em do amor e a paz 2 E usa esse piano né Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que deixe outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Venha contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Não fique em sol Pra o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo E acordou E está sujeito a solidão Então gente, é isso aí Cada música que eu monto Cada base que eu monto Que impede a bateria O jeito de se montar Principalmente o sertanejo Que o sertanejo E principalmente cordas Tem que ser real Então quando a gente remontar A gente tem que pegar aqueles samples Que se identifique Com realidade Com realístico Certo que não chega né Pessoa tocando O dedilhado O deslizado Real é superior Mas que fique 70% Tem música aí Que chega até quase 90% De realidade Mas Acompanha aí Se inscreve no canal do Rodriguinho Lá no Youtube Vai ter muitas coisas Pra frente pra gente Valeu É nóis É nóis É nóis É nóis